Atenção Brasil para essa informação exclusiva. Comandante Hamilton tá me ouvindo, né Hamilton? Sim, vai. Só um instantinho, porque essa informação é muito triste e ao mesmo tempo muito relevante que pode provocar uma reviravolta na investigação. Percival, informações de que a menina teria sido torturada até a morte no exato local onde o corpo foi encontrado e ainda, eu vou além, segundo uma informação que o Percival recebeu por meio da Thaís Furlan, nossa repórter do Jornal da Record, ela teria sido morta no dia que foi raptada, Perci. Conta isso com detalhe e com tranquilidade, por favor, porque é fundamental para a polícia chegar até o assassino. Bate, os peritos, como eu disse, que estiveram no local, fazendo o levantamento do local, exatamente do local do encontro do corpo da menina Vitória, retornaram aqui para a delegacia de Arassar e Goma, onde eu estou. Então, o que eles contam nas observações preliminares, observações iniciais, observações visuais, independentemente do laudo que será feito ainda no Instituto Médico Legal. Ou seja, o que eu vou dizer, Robarte, é aquilo que os peritos viram. Eles viram um rosto desfigurado, viram um rosto deformado, um rosto com sinais de hematomas profundos, hematomas profundos, perceberam que os cadarços dos patins da menina Vitória foram retirados dos patins, usados para manetá-la, ou seja, para amarrá-la com os punhos para trás, os patins estavam bem próximos ao local do corpo e as aparências são de que ela tenha sido pressionada à altura do pescoço, ou seja, poderia ter sido, isso vai ser confirmado pela perícia do Instituto Médico Legal, poderia ter sofrido esganadura. Com essas observações preliminares, repita, são informações visuais, os peritos no local olhando o corpo, procurando ver todos os detalhes, todos os vestígios, em busca de pistas que possam ajudar nas investigações. Então, a conclusão inicial, dentro do exame do corpo da menina Vitória no local, é que ela pode ter sido levada de imediato para o local e morta lá mesmo, pode ter sido morta exatamente onde o corpo foi encontrado. Por quê? Porque a distância entre desaparecimento com imagens e a localização é muito curta. As informações, uma descrição sinistra dos peritos, em resumo, são essas aqui, Bate. Atenção, gente. Atenção para essa informação. O que eu quero dizer? Pode fechar mais aqui, por favor. Deixa o Percival. Perci, um corpo amarrado a uma árvore. Os próprios cadarços dos patins serviram para amarrar o corpo da Vitória a essa árvore. Ela teria sido vítima de uma sessão de espancamento no exato local onde foi encontrada, por isso que o cachorro, essa imagem que eu estou pedindo para vocês acharem do helicóptero. O cachorro subia. Eles levavam o cachorro até onde o corpo estava e o cachorro subia, ou seja, numa área mais mata adentro, ela pode ter sido morta e o corpo largado ali à beira da rodovia. Um corpo amarrado numa árvore, extremamente machucado e o rosto desfigurado. O que isso significa? É possível afirmar, diante dessas informações preliminares, que muito possivelmente a menina Vitória foi vítima de um crime de vingança. Todas as características descritas agora por mim, por informações preliminares e pelo Percival, levam a crer um crime de vingança. Mas, ao mesmo tempo, Percival, isso vai de encontro com o depoimento do único preso, que falou que realmente foi uma vingança do tráfico de drogas e ela teria sido um alvo errado. Mas, eu vou além, Percival, se a Vitória, segundo o suspeito, chorava muito dentro do carro, dizia, eu não sou essa Vitória que vocês estão procurando, eu sou outra Vitória. Se realmente for o tráfico de drogas, iam fazer uma análise mais apurada para saber se tratava da criança mesmo. Mas, eu vou além ainda, é difícil você ver uma ação do tráfico contra uma pessoa da família e não contra exatamente um devedor ou então um inimigo desses traficantes. Então, você vê que, a partir dessas descrições, dessas observações, são conduzidas as investigações. Se é verdade isso, que o Júlio César, o preso, o suspeito com prisão temporal decretada, diz, pode ser que a menina Vitória, inclusive, conhecesse essas pessoas, esses homens que arrebataram, que as sequestraram, pode ser. E esses sinais evidentes de tortura contra a menina podem significar também que a menina Vitória viveu horas de desespero, tentando escapar, gritar, buscando pela vida, pedindo socorro, gritando. Aí passou, aí que é terrível, Bate. Isso passou a ser um incômodo para os sequestradores. Passou a ser um estorvo, passou algo de quem eles queriam se livrar o mais rapidamente possível. Foi o que teria acontecido com a menina Vitória. Ou seja, ela é levada para um lugar, pode ter conhecido pelo menos um dos sequestradores, fica em desespero, grita, chora, o que coincide com a testemunha que fala no momento do arrebatamento, que ela chorava e pode ter continuado chorando. Uma situação inusitada para a menina Vitória. Onde estou? Para onde me levaram? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou com isso. Estão procurando desespero, pânico, tortura e morte. Bate.